Bom dia a todos, dizer que é um prazer novamente estar com os senhores com o objetivo comum de buscar proposições para a nossa indústria naval aqui no estado do Rio de Janeiro, que é para o estado do Rio, a construção naval e todas as atividades que dela decorrem, assim como é a indústria automobilística para o estado de São Paulo, o tamanho da sua importância. Então, muito obrigada pela proposta dos temas, que também nos foi encaminhado, tanto pela BIMAC quanto pela CESENO e também a CIMERG, para que hoje nós possamos aqui estabelecer um debate. E aí eu quero franquear a palavra inicial para o senhor Alberto, para falar um pouco sobre a BIMAC, e em seguida também o Bruno para falar da questão da atuação da CESENO, que pertence a BIMAC, essa Câmara, e em seguida o senhor Márcio Ferraro, sobre os trabalhos, para a gente entrar então logo sobre esses debates, que são temas complexos, e que talvez tenha até desdobramento em outras reuniões, porque não vai dar para esgotar numa única reunião esses temas, que cada um deles traz desdobramentos, a exemplo da tributação, o próprio conteúdo local que a gente já vem debatendo, a infraestrutura do estado, a redução de burocracia, então isso tudo são desdobramentos de estudos que são necessários desse aprofundamento, mas hoje nós vamos iniciar com esses debates, tenho certeza que a gente vai crescer ainda mais com os trabalhos desta comissão, dizer que fiz a proposta da criação de uma comissão permanente, tamanha a importância que é desses temas, então com a palavra o senhor Alberto Machado, e pedir, antes que o senhor Alberto fale, que todos mantenham seus microfones fechados, só abrem na hora de usar a palavra, para não vazar nenhum som, Bom, então bom dia, obrigado deputada pelo convite, realmente é importante a gente trazer um pouco da experiência que nós agariamos ao longo do tempo, e sempre em defesa da geração de emprego, da geração de oportunidades, de investimento no país, e mais nesse caso aqui especificamente, mais no estado do Rio de Janeiro. Só para informar, eu, quando, antes do monopólio, a área toda de política industrial da Petrobras era embaixo da minha superintendência, então, durante praticamente uns 20 anos, primeiro como responsável direto, depois como principal executivo, eu trabalhei nessa parte de desenvolvimento de fornecedores, de estímulo à indústria se instalar aqui no Brasil, e naquela época, nós tínhamos uma grande vantagem, no caso, é que o poder de compra estava na nossa mão, então, qualquer tipo de estímulo que se podia usar, naquela ocasião, era um pouco mais fácil, porque o poder de compra era nosso, então, nós podíamos alocar as cobranças em cima do que se pretendia, logo em seguida, como estímulo, comprar, né? Com a quebra do monopólio, isso ficou mais diluído, né? Então, porque até a quem foi atribuído o controle, que no caso é a ANP, ela não tem o poder de compra, né? E o poder de compra, na verdade, ele é o poder de concessão, né? Quer dizer, onde se faz uma concessão, né? E essa concessão, então, pressupõe alguns compromissos aí que podem ser assumidos. Então, a primeira dificuldade, o primeiro desafio é como o Estado, Estado mais amplo, né? Como o Estado usa o poder de compra gerado por suas concessões, né? Então, essa é uma prática que a gente tem que buscar, né? E talvez seja um mecanismo de se chegar a algum resultado mais concreto. O outro ponto também que ficou muito prejudicado é a palavra incentivo fiscal, né? O incentivo fiscal, ele ficou muito com um jeito de renúncia fiscal. E essa renúncia fiscal tem ocorrido ao longo do tempo aqui no Brasil sem uma cobrança posterior daquilo que foi concedido. Então, acabou sendo um benefício fiscal na palavra mais ampla. é benefício para quem recebe, mas não é um compromisso para quem recebe. Então, quando eu vou falar aqui como uma das áreas que a gente pretende abordar, que é a área de tributação, e aí até eu pergunto, seria bom talvez a gente dar uma passada em cada tema para ficar mais fácil da gente debater. Talvez, se a deputada concordar, a gente podia seguir assim, né? Então... Com certeza. Pela ordem, né? No meu momento, então, falando de tributação, a tributação, nós temos duas possibilidades, né? Nós temos os tributos, o tributo basicamente estadual, né? No caso, o ICMS e os federais, que aí a gente poderia desenvolver aí um trabalho de convencimento às bancadas federais que estão envolvidas nesse projeto, né? Então, um ponto que eu sempre defendo é que o incentivo fiscal tem que ser condicionado a um resultado. E aí está a novidade, talvez, ao invés de nós chamarmos de incentivo fiscal, chamarmos de investimento fiscal. Por quê? Você troca um imposto que você receberia hoje por um imposto maior que você receberia ou receberá no futuro mediante um compromisso assumido. Então, eu acho que o que normalmente falta nesses casos, né? É justamente uma espécie de plano de negócio onde a empresa ela se compromete formalmente, né? Com os pontos que vão ser considerados como moeda de troca nesse estímulo, vamos dizer assim, para a implantação no Estado, né? Esse estímulo, ele tanto pode vir em cima daquilo que é investido aqui, mas também pode vir em cima daquilo que é comprado aqui, né? Então, é o tal do... Nós chamamos aí também que é um nome que está um pouco desgastado, né? Um título meio desgastado, o conteúdo local, mas que, na verdade, é um modo de se tornar a economia e a economia circular, né? Porque você produz aqui, você compra aqui e gera emprego aqui que compra mais aqui e assim a gente aumenta todo esse círculo aí de retorno para o Estado, tá? Então, do ponto de vista de incentivo fiscal condicionado, uma das propostas é justamente um projeto onde se tenha um conteúdo nacional ou até estadual, a MIMAC não pode propor formalmente um conteúdo estadual porque é uma entidade nacional, né? Mas a lógica é mais ou menos a mesma, é mais ou menos a mesma, porque quando a gente propõe um conteúdo local, cada Estado vai ganhar naquilo que é o seu ponto máximo de potencial, né? Então, isso acaba sendo direcionado para aqueles Estados que têm potencial em determinados segmentos, né? Porque também nenhum Estado vai ter todos os benefícios. Quando a gente fala de indústria naval, né? A gente tem uma quantidade enorme de periféricos que vem junto, né? Principalmente nessa fase agora de transição energética, né? Nós temos uma gama muito grande de investimentos que tem o mesmo tipo, né? Do investimento da indústria naval, né? São empreendimentos de grande porte que envolvem logística, que envolvem financiamentos, né? Que estão em outros itens aqui. Mas do ponto de vista de tributação, o que se pode fazer é justamente olhar para esses projetos que já existem de estímulo hoje e tirar o máximo de proveito para o Estado em cima desses benefícios, né? Então, a própria internacionalização, internação, né? Do repeto que foi feito aqui no Rio de Janeiro, a gente pode ter alguma condicionante para viabilizar que esse incentivo seja realmente de estímulo e não unicamente uma renúncia, né? Então, acho que a título de bem-storm, a gente teria inicialmente essa ideia aí para a gente debater. Ok, devolvo a palavra aí. É, tá certo. Com relação a essa questão, a gente até pode já, né, abrir um pouco a discussão que você já acabou entrando nos temas. Não sei se o Márcio Ferraro gostaria de fazer alguma complementação e depois também ouvir um pouco sobre, principalmente o que você colocou, de repetro, se a doutora Magda tem alguma observação, né, após aí o Márcio Ferraro. Deputado, bom dia mais uma vez. É, isso que o Alberto colocou é extremamente importante e eu fico alinhado nesse aspecto com a BIMAC, porque nós temos que mudar algumas coisas na maneira da gente tratar a indústria. A palavra benefício, como o Alberto falou, ficou muito desgastado. Então, eu acho que um plano de negócio a ser apresentado para a empresa conseguir algum incentivo é extremamente adequado e interessante para o nosso Estado. não sei se mais pessoas querem falar, mas nesse aspecto já discutimos muito com o Alberto nesse assunto e estamos extremamente alinhados em apresentar essa nova proposta. Deputada, só uma, complementando tudo o que o Alberto falou e o Márcio, na verdade, quando a gente, na verdade, isso é uma união de certa forma entre a BIMAC, que no caso a Cezena, que eu faço parte também, que é a Câmara de Aligaz da BIMAC, e a Rio Indústria, nós, em algumas conversas, tivemos um alinhamento de ideias. E nós percebemos que essas ideias, elas transcendem o mercado aligaz e naval. Algumas sugestões que daremos, elas se aplicam a qualquer setor industrial que se queira desenvolver no Estado do Rio. Então, talvez essa discussão fique muito mais ampla do que simplesmente o mercado naval. O que é interessante, quanto mais a gente puder agregar melhor ainda. E o objetivo justamente é esse, é trazer investimento para que empresas tenham interesse em vir para o Estado do Rio de Janeiro, produzir aqui, gerar valor aqui. E como o Alberto falou, existe o ganho, o efeito receita quando você tem uma indústria pujante no seu Estado, porque você vai ter mais pessoas empregadas e você tem o efeito receita indireto, onde você vai ter um pai de família podendo levar a um restaurante, ao shopping, ao hospital, então você tem esse ganho de receita indireta, logicamente o ganho de receita direto também é o salário que ele vai receber toda noite. Então, assim, essas ideias a gente vai poder propor aqui e realmente a ideia é essa, é um brainstorming, falar o que a gente pensa e o que a senhora, o que a Lerja, o que o seu movimento também já em algum momento já desenvolveu algum pensamento parecido, para que a gente possa alinhar as forças aí. Bom, posso comentar? Pode sim, doutora Magno. Bom, em princípio, a primeira coisa que eu tenho que dizer sobre isso é que o passado mostrou para a gente que nós fomos de uma certa forma ingênuos. A concessão de incentivo fiscal sem uma contrapartida, que é isso que o Alberto levantou, acabou, vamos dizer assim, se mostrando não efetivo, porque as empresas acabam interiorizando o benefício sem a contrapartida correspondente. Então, eu me alinho completamente à posição do Alberto, eu acho que é por aí. Quanto ao repetro especificamente, também tem muita coisa de repetro que significou, vamos dizer assim, uma renúncia fiscal do Estado do Rio de Janeiro sem contrapartida, que aparece um pouco, vamos dizer assim, com a iniciativa da Alerj de buscar o repetro SPED, repetro industrialização, toda essa iniciativa, eu acho que vem do reconhecimento de que se abriu mão sem contrapartida. a gente também tinha essa ideia por conta de do outro lado da Petrobras, uma estatal, o que mostrou que não era bem isso, mas a empresa ao atuar como qualquer outra empresa, também demandava um tratamento igual ao das outras, ou seja, precisa estar bem amarrado um plano de negócios ao se conceder um incentivo fiscal. Então, acho que está por aí, outra coisa que a gente tem que ver também é o seguinte, incentivo fiscal não pode ser para sempre, ele tem que estar amarrado com um desafio, aquele desafio de trazer a melhoria, de garantir, vamos dizer assim, a eficiência, a progressividade da eficiência e da competitividade para que as coisas possam andar sozinhas. Então, dito isso, eu tenho que me alinhar ao Alberto, ao Márcio e ao Galhardo, de que incentivo fiscal condicionado a um resultado é absolutamente essencial para a gente progredir aí no século XXI. Já encerrou a palavra, doutora Magda? Sim, era isso, você deu um pouco de, congelou um pouquinho a sua imagem e fiquei com a impressão que faltou de uma palavra. Eu acho que essa questão aí do incentivo fiscal, que não é, que é uma discussão bastante complexa, principalmente nesse momento que a gente vive aí, do novo regime de recuperação fiscal, só sendo possível a alteração de alíquota, naquelas atividades em que o Instituto da Colagem nos permite fazer, né, o Estado de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, que são aqui os estados, né, da nossa região sudeste, em atividades que são, né, idênticas, e aí a gente, né, pode fazer alguma proposição para internalizar isso no convênio com o FAS, acho que ainda vai ser, né, lógico, o Estado do Rio de Janeiro está concretizando essa fase ainda do novo regime, mas eu acho que nós também podemos estabelecer, né, para encaminhar essa questão do tributo, sem dúvida, o que o senhor Alberto falou, é fato, né, a gente tem um pouco desse debate, né, contrário, principalmente aqui dentro da casa, e a questão do incentivo, porque ele ficou como sinônimo de renúncia, o que não há efetivamente um controle de resultados quando se concede um benefício para um determinado segmento, né, que resultados ele traz, e o que a doutora Magda contou também é fundamental, que ele não pode ser eterno, né, então se você concede um benefício para que ela possa se instalar e produzir, ele tem que, ele tem que viger dentro de um período, e dentro desse período ser medido, né, para que a empresa seja compensada por estar aqui, trazendo resultados, né, positivo, principalmente na geração de emprego, fomento da economia local, né, mas eu acho que o que a doutora Magda falou em relação ao repetro, principalmente aqui, né, o do estado do Rio de Janeiro, talvez nós possamos até nos debruçar nele, né, para entender a necessidade, inclusive, muitas das vezes de se alterar para que haja um fomento, né, de acordo com o que nós estamos vivendo atualmente, né, atualizar a legislação e fazer também novas proposições, porque eu, como vocês e o Bruno contou muito bem, a gente tem aqui essa discussão da questão da construção naval, mas nós sabemos que ela, ela tem atrelado a ela um sem número de atividades produtivas e que dizem respeito, né, justamente a atuação da BIMAC, a atuação do próprio sindicato das indústrias metalúrgicas, né, do Rio Indústria, então o debate é muito mais ampliado e eu gostaria de poder contar, né, com a colaboração dos senhores naquilo que diz respeito a proposições, não é, como seria esse plano. Doutora Magda? Desculpa, eu acabei interrompendo, depois eu falo. Não, como seria, de que forma poderia ser construída essa questão, né, do compromisso de quem recebe o benefício, o plano de negócios, como seria o acompanhamento desses resultados, né, quais as atividades que nós podemos estar beneficiando, estudando a legislação tributária do próprio Estado de São Paulo, do Espírito Santo, naquelas atividades que há muito tempo deixaram o Estado do Rio de Janeiro porque fugiram, né, das alíquotas altíssimas do ICMS. Então, atrair novamente essas atividades para nós, né, vocês têm, assim, um corpo técnico também bastante capacitado, né, para estar nos encaminhando aí essas sugestões. Eu acho que a doutora Magda pode também aí complementar o que ia falar, mas eu acho que a gente tem que partir disso, né, e o Bruno, inclusive, já está fazendo parte lá do grupo de estudos do Cluster, que também vai nos trazer proposições com relação, inclusive, essa questão fiscal. Eu ia lembrar, Alberto, né, que a gente já teve no passado uma discussão que eu acho que precisa voltar para a mesa, né, que é a questão do repetro de zoneral importado quando o nacional acaba onerado lá no segundo, terceiro elo da cadeia, né, então, essa discussão de tributo tem que englobar isso, né, Alberto? Exatamente, inclusive, até na ocasião, a gente só conseguiu aí, eles só conseguiram aprovar a nova lei do repetro com o compromisso de fazer depois um projeto de lei com conteúdo local, porque existe um ponto aí que a gente que é do setor aqui está mais acostumado, mas talvez a deputada não tenha percebido ainda, que é o seguinte, existe um conteúdo local que é possível de ser atendido e não é atendido, eu diria assim, entre aspas, por comodidade. Por exemplo, às vezes, eu tenho empresas da Abimac que tem preços competitivos, mas simplesmente a empresa de lá de fora não quer comprar. simplesmente ela já tem seus fornecedores habituais, já tem o financiamento talvez de banco estatal, banco de fomento local, com conteúdo local daquele país, então isso acontece muito, por exemplo, com a China, os financiamentos que vêm da China, eles não vêm em dinheiro, eles vêm em bens, então eles exigem conteúdo local e muitas vezes se você não tiver um critério de obrigar algum compromisso, e aí vem os inimigos dessa ideia falam de protecionismo, eu não estou falando nada de protecionismo, eu estou falando de desprotecionismo para quem está lá fora, porque hoje em dia o protecionismo é as aversas, a gente protege o estrangeiro, porque a gente sabe que no Brasil, por mais, como a Magda falou, por mais que a gente limpe os tributos, sempre fica resíduo, quando você vai ter uma cadeia de ciclo longo, como é o caso da indústria naval, a indústria de petróleo, o mesmo de energia do modo geral, o ciclo é longo, então a gente não consegue limpar os impostos brasileiros, que tem um outro aspecto que a gente esquece também, que além de serem elevados, ele tem um custo de cobrança muito alto também, um custo de operacionalização também muito alto, é muito complexo você trabalhar com os impostos aqui no Brasil, então eu acho que esse é um ponto que a gente tem realmente que prestar bastante atenção, colocar um pouco de energia para buscar uma solução, mas sempre pensando o seguinte, olha, eu tenho que descaracterizar que o que eu quero não é protecionismo, por isso que eu digo, não é um benefício fiscal, é um investimento que o Estado está fazendo e naquele período ele vai ter que devolver mais do que está levando nesse primeiro momento, e como a Magra falou, tem que ter meta com o tempo pré-estabelecido, senão ficar de eterno, como por exemplo a Zona Franca de Manaus, por exemplo, é um desestímulo para a indústria no Brasil e em outros estados, quer dizer, então, esses benefícios que são localizados, eles geralmente geram um prejuízo para quem não está naquele benefício, por isso que é importante que seja sempre olhado como a envoltária maior para ver se não tem nenhum outro setor que está sendo prejudicado com essa medida, essa era a primeira colocação, eu acho que a gente pode propor, mas no primeiro momento a gente está querendo validar se esses pontos são passíveis de um lado que a gente não conhece bem, que é o lado de proposição legislativa, o que pode, o que faz sentido, o que não faz sentido. eu acho que assim, fica aqui, nessa questão que foram pontuadas, principalmente a questão do repetro ESPED, que é o estadual, a criação, doutora Magda, e a gente pode depois sentar com mais calma e tentar estruturar junto com a assessoria fiscal um estudo mais aprofundado a respeito disso tudo que a gente aqui está conversando e a possibilidade de criar alguma proposição que melhore esse cenário. E aí a gente volta inclusive a estar falando com vocês porque de repente seria interessante um grupo misto e até com representação dos senhores participando também desse debate. O deputado... Aí o próximo... Desculpa. Só nesse estudo... Bruno. Nesse estudo seria bem interessante incluir essa questão dessa análise de quantas empresas talvez migraram do Rio de Janeiro para outros estados porque nós, como o Roberto falou, nós somos do mercado, então a gente vivencia isso no nosso dia a dia entre nossos fornecedores, clientes, parceiros. O número de empresas que migraram para o Espírito Santo é um número estrondoso, principalmente por benefício do INSS, reduções e tal na importação. Então vale a pena realmente um estudo focado nessa migração, empresas que saíram do Rio para fora e tentar entender os porquês, justamente para que a gente possa trazê-las de volta e trazer outras empresas também. É certo, Bruno. Esse diagnóstico que você se refere, um diagnóstico do nosso mercado, do mercado do estado do Rio de Janeiro e o porquê. Eu acredito que já existam alguns estudos estruturados, principalmente a Firjan, que costuma ter muito esse papel de identificação das indústrias, vocês, no segmento que atua. Então acho que a gente pode estar unindo um esforço e avançando nessa questão da tributação. Só para colaborar com o que foi dito, exemplificando, o Brasil hoje só tem um fabricante de equipamento de salvatagem que é Turvalieira. De Balieiras, então, hoje ninguém mais faz no Brasil. Esse fabricante está dentro do nosso estado. Apesar de ele ter um preço competitivo, porque eu conheço bem a estrutura, ele não tem nunca chance de competir por exemplo de fornecer um turco de balieira para embarcações que estão sendo construídas na China. E até por uma questão de regulamentação internacional, esses equipamentos são obrigados a vir da China, os FVSOs são obrigados a vir da China para cá com esses equipamentos instalados, mesmo que termine a construção aqui. Então, especificamente, quando a gente fomos olhar, cada cada empresa, cada fornecedor de equipamento tem sua dificuldade. Nós já tivemos no Brasil cinco fabricantes de turco de balieira. Hoje nós só temos um e esse um está lutando bravamente há alguns anos e fica dentro do nosso estado. Então, são essas dificuldades que nós vivenciamos e vivemos todos os dias. Eu acho bacana, Márcio, desculpe, estou aqui. Não, pode falar. Mas muito interessante esse seu exemplo, Márcio, porque ele está mostrando o que a gente já sabe e precisa apontar. Nós temos uma seleção reversa, e essa seleção reversa só vai ser enfrentada se a gente analisar caso por caso, porque foi assim que a Petrobras foi bem-sucedida. ela foi uma sequência de governos que por décadas se preocuparam em remover todas as armadilhas que ela enfrentou ao longo dessa jornada. E a jornada foi tão bem-sucedida que a empresa se tornou o que se tornou. Então, eu acho que já está na hora também de a gente fazer isso com os investimentos, vamos dizer assim, alocados no Estado do Rio de Janeiro. Muito bem levantado, Márcio. Obrigado, Magda. E esse segmento que o senhor se referiu, que fica em Niterói, é de contato dos senhores. Sim, é de meu contato. É só para fazer o esclarecimento quando o senhor, o senhor deputado, pediu para que a gente passe, eu fiz uma reunião com todos os meus associados no sindicato, falei da nossa reação, da nossa assembleia, da nossa comissão e pedi que eles apresentassem a sugestão. então, procurei ouvir o máximo de empresários possíveis para a gente trazer para a nossa mesa de discussão todos esses assuntos que eu tive já oportunidade de debater com a Alberto e com o Luiz. Esse trabalho já deu início, quer dizer, então já está identificando caso a caso quais são as dificuldades, então vai poder estar contribuindo bastante porque já é um cenário que já está sendo diagnosticado e aí a gente vai identificando. Agora, nessa questão, então, a gente de tributação nós vamos fazer dessa maneira, eu vou me organizar com a doutora Magda, o Mauro Osório e a assessoria fiscal da casa e também remetendo as solicitações de contribuição dos senhores. Agora, o próximo, essa questão, seu Alberto, do conteúdo local no Estado, eu acho que de certa forma também já o senhor iniciou um pouco a abordagem, como o senhor falou, a BIMAC tem atuação nacional, mas quando se referiu à questão da tributação, que poderia também estar atrelado tanto ao cumprimento do compromisso de quem recebe o benefício fiscal para quem investe ou compra aqui, também poderia vir em forma do cumprimento do conteúdo local aqui no Estado, tendo em vista o fornecimento de uma série de bens e serviços que aqui são produzidos, mas que deixam de ser utilizados, deixam de ser comprados, porque quem constrói, ele acaba preferindo os seus fornecedores de costume que são fora do Brasil. Então, para além disso, o que a gente pode estar colocando aqui também como proposta para que essa indústria aqui, local, possa entrar como, de fato, uma indústria competitiva, para que esses fornecedores, os construtores, possam utilizar o que é fornecido aqui no Estado do Rio, no Brasil, enfim. aí tem um ponto que é importante, que é a engenharia, porque o projeto ele começa na especificação de engenharia, então, na medida em que você tem a possibilidade de desenvolver e retomar as empresas de engenharia aqui, esse é um ponto fundamental, a probabilidade de a gente ter mais conteúdo local aumenta, porque aí nós temos especificações que são passíveis de serem desenvolvidas, fabricadas, produzidas aqui no Brasil. Então, eu acho que, nesse caso, passa também um pouco pelo ISS, porque engenharia normalmente é mão de obra, é serviço, mas aí eu não sei se teria algum mecanismo para ser negociado com os municípios, principalmente aqui é mais um município talvez de Niterói, Rio de Janeiro, talvez Macaé, para estimular empresas de engenharia, empresas que façam principalmente a engenharia básica, que é aquela que especifica no início, mas também a engenharia de detalhamento naqueles itens que são mais, como nós dizemos, de prateleira, onde você não tem um produto sob medida fabricado. Então, eu acho que talvez esse seja um outro ponto da gente estudar e aí quando se fala de engenharia, atrelado a isso vem também os aspectos ligados à tecnologia. Então, eu até quando dou minhas aulas lá, agora até que não tenho dado aula, que não tenho tido aluno, mas quando dava aula lá na FGV para o curso de petróleo e gás, uma das coisas que a gente falava é o seguinte, você tem que desenvolver a ciência, depois você, com a tecnologia, você dá um uso à ciência, depois com a engenharia você dá uma economicidade à tecnologia. Então, eu acho que essa parte tem que ser desenvolvida aqui também no Estado. E aí, veio uma ideia que surgiu hoje também, que seria o estímulo de startups. Hoje, nós estamos muito ligados à startup na área de TI, na área de tecnologia da informação, mas em startup é qualquer empresa, inclusive de engenharia. Então, eu acho que esses são os pontos que talvez a gente pudesse complementar o conteúdo local, porque você tem que ter o site, que é o caso, por exemplo, do estaleiro, nós temos aqui pelo menos três ou quatro áreas importantes aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, em Angra dos Reis, a gente tem áreas importantes, provavelmente também em Açú, também se tem, e, além disso, justamente esse desenvolvimento da engenharia. Então, você tem o site, tem a engenharia, aí a probabilidade de se obter conteúdo local é muito maior. Então, esse é o ponto que talvez a gente possa acrescentar como ingrediente para fazer um programa mais robusto de desenvolvimento da indústria aqui no Estado. Inclusive, Sr. Alberto, foi objeto da reunião que nós fizemos com a Petrobras, como eu falei, há duas semanas retrasadas, porque, pegando a apresentação que a empresa fez, já em reunião em outra ocasião aqui conosco, eles pontuam o seguinte, como desafios observados na implantação dos projetos, núcleos de engenharia nos estaleiros são incipientes, causando problemas de suprimento e interferindo nas etapas de construção. E aí, como na realidade, eu não tinha antecipado a essa reunião presencial, essas questões, não é? Porque quando você se debruça na apresentação impressa, surgem dúvidas, porque quando ela é só virtual, você passa os slides, você não se fixa muito ponto a ponto naquilo que é demonstrado. Então, essa questão que você pontuou, eu acho que ela é bem isso que na apresentação da Petrobras é colocado, enquanto desafio a ser vencido. A questão dos investimentos em mais empresas de engenharia e, como você colocou, que podem vir também como startups. E aí, talvez, conversar com os executivos, já locais, dos municípios, que têm essa condição de estarem promovendo esse desenvolvimento. Não é isso? Eu acho que a leitura é essa. Eu posso complementar com a seguinte experiência. Quando a Petrobras tinha um monopólio e ela tinha que desenvolver, por exemplo, uma árvore de Natal para trabalhar com 2 mil metros de profundidade de lâmina d'água, às vezes, o problema não era árvore de Natal. O problema era uma vedação que estava dentro de uma válvula. quer dizer, é uma parte de desenvolvimento que a empresa de petróleo não enxerga, porque ela é um componente de um outro produto que muitas vezes está no terceiro ou quarto nível de desenvolvimento. Então, quando hoje não existe mais esse problema sendo numa única empresa, onde no passado muitos desenvolvimentos foram feitos de equipamentos, foram feitos dentro do SEMP, da Petrobras, hoje a gente tem que criar mecanismos para que isso ocorra numa comunidade maior, não dentro de uma empresa. Então, hoje mesmo à tarde, vai ter uma audiência pública sobre as verbas de PDI e uma das lutas que a Magda sabe que a gente participa desde um monte de tempo atrás, da locação dessas verbas para a indústria que vai desenvolver esse equipamento. Então, fica muito difícil para uma empresa de petróleo alocar esse dinheiro, esse recurso, que é obrigatório pelo contrato dela de concessão ou de partilha, é muito difícil ela alocar num produto que ela não enxerga, porque está no terceiro ou quarto nível. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente também pode colocar, é um ingrediente a mais para a gente colocar justamente nessa explicitação de como se consegue chegar no desenvolvimento de um componente que aí sim gera emprego aqui, porque o componente acaba sendo capaz de fornecer até para a exportação. São itens menores, mas para aquela empresa que está desenvolvendo, tem um valor bastante representativo. Então, acho que essa visão é importante a gente ter também. Aí, eu vou te acrescentar uma questão que era um desafio para nós na INP, pelo menos no meu tempo. Quando você permitir, e a legislação tem que assambarcar essa parte também. Quando a gente permitia o investimento para o desenvolvimento de um determinado equipamento, fruto de uma nova tecnologia, exatamente esse caso que você está dizendo aí, o que era difícil mais adiante era amarrar o compromisso da empresa investidora de testar aquele equipamento. Então, você acabava com pesquisas que não se materializavam porque o protótipo ou o lote pioneiro não eram abrigados enquanto possibilidade de teste. Então, eu acho que essa é mais uma questão. A gente começa dizendo da necessidade da engenharia, etc., mas essa necessidade de engenharia precisa ser bem circunscrita para chegar até o teste de um equipamento protótipo ou um lote pioneiro. É, Magda, tem um ponto também que quando a gente fala de engenharia, normalmente as pessoas só pensam naquele projetão, mas para cada nível a gente também tem engenharia. Então, tem engenharia de materiais, por exemplo, que trabalha no desenvolvimento de determinados materiais que são necessários, por exemplo, agora no caso do hidrogênio ou no caso da produção do gás do pré-sal que tem CO2, que tem H2S, acaba chegando em materiais que são desenvolvimentos que estão no terceiro ou no quarto nível, mas que são fundamentais, senão o projeto não anda. Então, quando eu falo em empresas de engenharia, não é aquelas grandes empresas de engenharia que a gente ouviu falar no passado, são empresas de engenharia de todos os níveis e aí cabem dentro, por exemplo, de uma startup dentro de uma universidade, como é o caso, por exemplo, o exemplo típico agora é a Hytron, que é uma empresa de Campinas, uma empresa de São Paulo, que ela nasceu dentro da universidade e hoje é a maior empresa de produtos de hidrogênio, de projetos da área de hidrogênio aqui no Brasil, foi até vendida para a Neumann na Alemanha. Então, realmente é um caminho, são tecnologias localizadas em determinados projetos e engenharia para desenvolver essa tecnologia naqueles projetos. Está certo? Isso aí pode fazer no Rio, nós temos Faperge aqui, nós temos universidades federais localizadas aqui no Rio de Janeiro, então, eu acho que isso aí é potencial, a gente tem, eu acho que é só uma questão, as melhores faculdades, modéstia à parte, estão aqui no Rio de Janeiro, pode ter igual, mas melhor não tem, vamos falar, se você tem o Ita, aqui nós temos o IME, quer dizer, se você tem a Federal, a PUC, são faculdades que têm um corpo docente da parte técnica espetacular, então, eu acho que realmente é fundamental a gente abordar esses temas nesse foco. Eu queria, antes de acabar o tempo aqui, eu queria só falar um pouquinho só sobre investimento, sobre financiamento, eu não sei se eu posso, poderia falar agora já, que é um ponto, só um ponto que isso é pouco observado, posso? Pode, pode falar. Quando a gente fala de financiamento, a ênfase é no investimento, mas na indústria que nós trabalhamos, ela é muito mais intensiva em capital de giro do que em investimento, então, se nós tivermos no Estado, não sei se pela Gerrio ou por algum outro mecanismo, mecanismo de financiamento de capital de giro, realmente, é um dos gargalos, por quê? Porque eu, com 5 milhões, por exemplo, eu faço uma indústria, essa indústria, eu alavanco contratos de 50 milhões, esses 50 milhões, num ciclo longo de 10 meses, vamos supor assim, eu vou ter que conviver com um fluxo de caixa negativo uma boa parte daquele projeto e como eu só tenho 5 milhões de ativo, eu não consigo, nem no mercado de juros mais altos, eu não consigo capturar, captar esses recursos porque eu não tenho garantia, então, alguma coisa que não é incentivo, mas é disponibilização, eu casaria também com a parte tributária em termos de fazer um pacote atrativo para as empresas aqui no Estado do Rio de Janeiro, quer dizer, como viabilizar, é claro, com todas as garantias, não é uma coisa mal feita, mas tem que estar amarrando todas as pontas, mas disponibilizando essas linhas de crédito. Sobre essa questão do investimento, a ISO, de que tamanho seria esse financiamento para iniciar, para que atraia, de que tamanho seria? Olha, eu acho que teria que acontecer na medida em que se comprovasse os contratos, então, esses financiamentos, eles ocorreriam num percentual de 20, 30%, alguma coisa de antecipação de fluxo de caixa, porque antes a Petrobras fazia isso, a Petrobras antecipava o fluxo de caixa no tempo do monopólio, depois parou de fazer, então, viabilizou muito o desenvolvimento, a própria FMC, ela cresceu assim, eu posso falar isso porque eu assinava os contratos naquela época, e a gente amarrava os acordos de cooperação com, como a Magna falou, com o financiamento de capital de giro do lote piloto, dos primeiros pacotes, com a antecipação do fluxo de caixa neutro, onde a empresa não tinha esse ônus de bancar durante 10 meses um capital de giro que era insuportável para ela em termos de capacidade de endividamento, então, eu acho que essa parte toda de recebíveis, de FIDICs, isso tudo funciona, mas a gente teria que ter um mecanismo para viabilizar a real aplicação com o retorno garantido, senão acaba sendo também motivo aí de desvios, do que é uma boa ideia, está certo? Está certo. O senhor acha, o senhor Alberto, dentro dessa proposta que o senhor falou, mesmo a Petrobras hoje não tendo o monopólio, é possível que ela promova esse tipo de incentivo? O senhor acha que não há essa possibilidade? Olha, eu acho que isso aí é uma visão, mais uma vez, é uma visão curta, porque se uma empresa hoje ela tem a capacidade como a Petrobras tem de endividamento ou em termos de conseguir juros pelos ativos, conseguir juros mais baixos, na hora que ela joga o compromisso do capital de giro no fornecedor, que não tem essa capacidade, ela vai pagar mais caro pelo item, não tem dúvida, e isso acaba prejudicando o país, porque aí o fornecedor lá de fora, como muitas vezes tem juros negativos, porque em alguns países eles emprestam dinheiro abaixo da inflação daquele país, como é o caso da Itália, que aconteceu isso durante muito tempo, então eu acho que isso aí é um modo de você retornar à atratividade para o país, então esse é um ponto a ser talvez estudado com mais detalhes. Eu acho que também como vocês vão estar com o próprio presidente, o Lula e Silva, acho que é também uma das propostas que podem ser colocadas na mesa, e aquela questão também, que quando nós conversamos lá com as gerências e eles apontam esses desafios, que são as dificuldades encontradas pela própria empresa, e por isso que talvez o investimento vá lá para fora, é deles contribuírem com esse diagnóstico e o diálogo com o setor, colocando, olha, nós temos dificuldades de colocar os negócios aqui por isso, isso e isso, então a gente falta talvez um pouco também desse diálogo da Petrobras, que é a maior demandante, com o mercado, para que ele também se aprimore, porque eles colocam que, principalmente nessa questão da indústria naval, que não alcançou os níveis internacionais, isso ficou assim um, e eles não conseguiram me explicar, o gerente, o que eles querem dizer exatamente com isso, por que o senhor que é do setor não atingiu esses níveis internacionais? É por falta justamente dessa questão que o senhor colocou, da dificuldade desses serviços de engenharia? Na verdade, é um conjunto, são esses pontos todos que a gente tem que atacar em praticamente todos eles, porque nós nos desorganizamos muito, no começo da década de 90, por exemplo, quando foi desenvolvida a tecnologia toda aqui no Brasil, na década de 80, no final da década de 80, que foi desenvolvida essa parte toda ligada ao desenvolvimento da indústria no Brasil, nós conseguimos desenvolver a petroquímica com muito de engenharia brasileira, a Petrobras providenciava a engenharia básica, até mesmo comprando a engenharia básica com transferência de tecnologia e depois passava o detalhamento para as empresas brasileiras, a partida da petroquímica foi toda assim e hoje isso não existe mais. Então, o que a gente tem que ser criativo é como que eu administro um problema no nível do Estado como se tivesse uma locomotiva como naquela época tinha a Petrobras que era uma única locomotiva puxando o trem. Hoje nós temos várias locomotivas, o que a gente tem que fazer para todas puxarem na mesma direção, senão a gente não vai chegar para lugar nenhum. Era a Maria Marta que estava com o microfone aberto. Bom, é basicamente isso, acho que são, eu tenho outros pontos aqui, mas outros pontos são menores em relação a esses aqui, eu acho que... Essa questão da infraestrutura que você colocou, a redução da burocracia. Eu só queria colocar um ponto da infraestrutura também que as pessoas não enxergam, é que a gente fala muito de infraestrutura, a infraestrutura é visível, mas tem a infraestrutura que eu chamo de infraestrutura da infraestrutura, que é a infraestrutura invisível, que é onde estão os maiores problemas. Então, por exemplo, licença ambiental, que você às vezes não faz uma estrada de ferro, não faz um porto, porque não obtém a licença, ou demora muito para obter a licença, então vira uma obra de igreja e acaba não se pagando. Então, são pontos que a gente tem que levantar, e aí, quando a gente fala burocracia, licenças no modo geral, exigências e até mesmo alguns interesses políticos, que tem que ser, alguém tem que bater o martelo, porque às vezes fica cada um puxando para um lado e aí quem perde é o Estado como um todo. Então, eu acho que são pontos que a gente tem que considerar que estaria nesse item aí, infraestrutura. em cima da infraestrutura vem o financiamento da infraestrutura, que também aí passa para parcerias público-privadas, que até hoje não está funcionando ainda por falta, talvez, de entraves, ou por existência de entraves ainda burocráticos. Então, eu acho que são esses pontos aí que a gente poderia, assim, em primeiro momento, existem outros, mas eu acho que eles já são um pouco menores, se a gente conseguir atacar esses, os outros vão aparecer naturalmente. Alberto, deputada, desculpa. Uma palavra aí, com o Marcio, pode se colocar. É, uma estrutura invisível, Alberto, a gente não precisa da parte de segurança, né? Nós citamos hoje alguns exemplos de questões de segurança que inibe um pouco a ação de investimentos no nosso Estado. Recentemente, uma grande indústria de alimentícia dentro do nosso Estado teve que sair daqui da cidade do Rio de Janeiro. Graças a Deus, foi para Valença, onde ele já tinha uma outra unidade lá, ficou dentro do nosso Estado, por causa de questões de segurança. Inclusive, não só a segurança é, vamos dizer, da polícia, mas uma questão do custo da segurança que ele tinha que ter para manter a unidade dele funcionando. Outro exemplo que nós discutimos também, Alberto, quanto é que uma empresa comparativamente se usava FMC pagava de custo de segurança numa fábrica de Houston e o custo de segurança aqui na fábrica ali no indíciozinho da Dutra. Então, essa infraestrutura invisível também que eu chamo de segurança acho que também é extremamente importante. Ô, Márcio, e o deputado também, acho que a gente está fechando o ciclo de todos os pontos que a gente ponderou nas reuniões e talvez o último seja a questão que a gente vê grande oportunidade de parceria público-privadas para a questão da segurança, como o Márcio falou, questões logísticas, como o Alberto falou, mas portos, projetos grandes de logística, eu chamaria de macro-logística, mas existe a micro-logística de um acesso a uma estrada, coisas menores e mais regionalizadas que poderiam talvez um acesso a uma estrada, por exemplo, algo pequeno, mas que viabilizaria uma instalação de uma indústria, possa ser feita uma parceria do Estado com uma empresa privada para fomentar essa micro-logística que facilitaria todo esse acesso também. Acho que isso é um outro ponto a se trabalhar. Não, com certeza, quando se toca nessa questão das estradas, e a gente tem rodado um pouquinho, semana passada, por exemplo, eu estava lá na região noroeste, norte, e que também anseia muito pelo crescimento. E essa logística, por exemplo, do uso, principalmente do transporte rodoviário, é um sofrimento muito grande para quem usa aquelas RJs da região. Acho que até trator, se passar por elas, sofre de tanto buraco, de tanta manutenção, extremamente precária. Então, essa questão do investimento também na logística desse modal que é o rodoviário, melhorando as estradas que são de responsabilidade do Estado, é muito importante, é fundamental. Se você tocou num ponto que, de fato, contribui muito. Quando você fala de um porto, o porto precisa de vários modais, seja ele ferroviário ou rodoviário, para escoar as mercadorias que por ele entram. então... Deputada... Não, Bruno. Desculpa, desculpa interrompendo. E, muitas vezes, o empresário está disposto a investir nisso, porque ele vai ter... Ele reconhece o ganho de escala que ele vai ter no negócio dele. Então, se o Estado talvez fomentá-lo a investir, ao próprio empresariado investir nessa parte logística, logicamente, ele vai ter que ter algum estímulo para isso, é basicamente o que ele precisa, para que ele pegue o dinheiro dele e põe nesse tipo de iniciativa. E isso faz parte desse item infraestrutura, não é, Marcos? Sim. Bruno, você vê algum espaço, como você estava falando nisso da sua conversa ainda há pouco, sobre a questão de segurança, de parceria, como poderia ser feito isso com a indústria e o Estado? Tem um exemplo que... Eu gostaria de dar o exemplo que aconteceu com a segurança presente. isso foi uma ideia muito bem bolada que você conseguiu aumentar o efetivo de policiais na rua usando a folga, sem mudar o estatuto de militar, nada disso, usando a folga dos militares, dos policiais militares. Eu acho que alguma coisa parecida com isso, se fosse aplicada no âmbito industrial, eu não sei como, mas usar o paradigma talvez seja um caminho também, de você multiplicar a força policial de apoio à indústria sem onerar em termos de mudança de carreira militar, de folga, que essas aí são coisas que mudam num estatuto mais complexo. Então, é só uma ideia, quer dizer, usar uma coisa que deu certo no outro lado aqui, talvez. É, são sugestões, porque, na realidade, quando vocês colocam o custo da segurança e muitas das vezes uma indústria também está instalada em uma área que é uma área um pouco mais afastada, do centro urbano. Então, o próprio policiamento, nessa questão que você colocou, talvez usando um pouco da ideia do segurança presente, do PROEX, que também utiliza a força policial no momento da sua folga, aí já fica um pouco mais complexo, né, para garantir a segurança rotineira, né, no dia a dia, de forma mais continuada para esse investidor, né, então, por mais que se faça a ronda na área, mas, né, não pode ficar estacionada ali uma viatura na porta daquela indústria. então, talvez, a gente possa, a partir desse exemplo, né, da sugestão, amadurecer para outras sugestões, né, então, aqui a questão da logística, que eu não, né, porque a infraestrutura, redução da burocracia e o financiamento, mais ou menos, são do mesmo grupo, né, de debate, e a questão da logística, que eu acho que passa também por essa questão das estradas, né, dos modais. Posso fazer uma pergunta aqui para o Alberto, deputada? Pois não, do ponto. Alberto, você tem o mapeamento de onde essas indústrias estão instaladas, suas afiliadas estão instaladas no Rio de Janeiro? assim, mapa disso, vamos dizer, para a gente enxergar regiões prioritárias, quando a gente fala de infraestrutura, como é que atende tudo isso? Você tem isso? A gente tem, a gente tem, claro, não está pronto, mas é, não é difícil de ter esse mapa, né, porque, agora, o problema todo é que nem todas as indústrias são afiliadas da BIMAC, né, então, a gente tem aquelas que são afiliadas, né, porque nós temos o CINDIMAC e a ABIMAC, o CINDIMAC nacional, ele tem hoje oito mil empresas, né, e a ABIMAC tem mil seiscentas e cinquenta, né, quer dizer, que são aquelas que contribuem como associadas, né, essas a gente tem toda a informação, as outras, no caso do Rio de Janeiro, como os sindicatos, a ABIMAC, ela não é forte, o CINDIMAC não negocia aqui, por exemplo, essa parte patronal, existem outros sindicatos que assumem isso, como é o caso do CIMERG, CIMES, ela tem alguns sindicatos que fazem esse trabalho aqui, em Minas Gerais, por exemplo, é a ABIMAC que faz, então, lá, lá é mais fácil de ter essa informação, aqui no Rio é um pouquinho mais complexo, agora, as associadas eu tenho, não tem problema nenhum. Você sente falta, por exemplo, de apoio portuário? É, a gente trabalha muito com bases de apoio, quer dizer, isso aí vai acontecer com a energia eólica lá na frente, vai acontecer com outras atividades, inclusive com a BR do Mar, aí, se estimular mais a cabotagem, o gargalo, muitas vezes, não está no navio, como foi abordado na BR do Mar, o gargalo está na troca de modal, que é o crítico, onde você muda de um modal rodoviário para um modal naval, um modal ferroviário, então, esse é o ponto crítico que tem que ser analisado no contexto. Eu, como tive essa experiência lá na Brasil Supply, que eu fui cinco anos presidente dessa empresa, o nosso problema maior, por exemplo, tem um cais, tem um porto lá em Vitória, na verdade, não é em Vitória, mais do outro lado de Vitória, e vira a Véria, onde o problema não era o porto, o problema era o acesso ao porto, porque tinha uma comunidade, então, as ruas eram estreitas, a carreta não fazia curva. Então, são pontos, assim, que a gente acaba colocando nesse pacote, que acaba, quando a pessoa não tem muita experiência, o foco fica no maior, mas, como o Bruno falou, muitas vezes, pequenas soluções factíveis são, assim, resolvem, pelo menos, grande parte dos problemas. Você sabe que existia um projeto, ele está na internet, até dá para procurar, de interligação do porto de Itaguaí com o Porto do Açú, por via ferroviária, e são pequenos trechos a complementar. Então, esse tipo de coisa, associado a escoamento, faz diferença. Esse ponto aí que vocês colocaram, inclusive, dessa interligação dos modais, é muito importante. Eu tenho até, inclusive, conversado com o gestor do Porto de Angra, que também é gestor do Porto de Macaé, e ele tem pontuado, porque a VLI, ela está entregando trechos, e muitas das vezes preferindo até pagar multa. E a gente está aí batalhando também para reativar um trecho da ferrovia que vai de Angra, Barra Mansa, o município de Barra Mansa, porque a VLI está justamente trabalhando nesse sentido, devolvendo trechos e preferindo pagar multas. Então, eu acho que a gente tem aí um campo muito amplo de trabalho, porque, mas precisamos muito também da presença do governo federal. nós precisamos muito da mão do governo federal, porque tem muitas questões aqui que já são de debate de ministérios, da Câmara Federal, do Senado, porque a gente, mas nós aqui no Estado do Rio de Janeiro, é que pela falta dessa discussão e defesa é que estamos sofrendo. E aí volta aquela questão, deputada, da nossa bancada federal ativa também e alinhada com esses interesses. Exato. Eu, inclusive, solicitei através da deputada federal Soraya Santos uma reunião com o ministro da infraestrutura para justamente falar sobre essa questão da VLI no trecho que eu mencionei. é um debate que tem que ser mais aprofundado sem sombra de dúvidas. Então, eu queria agora solicitar dos senhores se a gente tenha mais algum ponto. Eu acho que essas questões que já foram colocadas vale aqui aprofundar para que a gente possa em outro momento já até estar trazendo mais informações daquilo que nós tratamos aqui de uma maneira um pouco mais superficial para a gente seguir e avançar nas soluções. Alguém mais quer acrescentar para que a gente possa finalizar? Eu queria só... Eu tenho um princípio que eu uso, é o seguinte, é o princípio do vestibular. Na prova do vestibular você tem que fazer as questões fáceis primeiro, porque se fizer as difíceis acaba o tempo e você tira zero. Então, você primeiro faz aquelas fáceis. Eu acho que até para dar ânimo no nosso trabalho, é tentar identificar alguma coisa que a gente pudesse ou virar um projeto de lei, alguma coisa que a gente já pudesse deslanchar, entendeu? E ir tirando desse pacote, a gente tem que pensar no macro, tem que pensar no grande, mas vamos tirando aquilo que é possível gerar algum resultado para a gente ir se realimentando em termos de motivação. Eu acho que esse é um ponto de metodologia que eu acho que a gente podia adotar, porque eu acho que é extremamente produtivo a gente comemorar pequenas vitórias e estimula a gente a continuar. O Alberto, nesse sentido aí, a sugestão do Márcio se encaixa perfeitamente, porque nós temos gargalos às vezes legislativos que são mais fáceis de remover e que podem viabilizar, por exemplo, a redução, vamos dizer assim, a equalização de tributos em relação ao produto importado. Esse exemplo da salvatagem foi muito ilustrativo. se tiver outros como esse, uma meia dúzia desses, a gente já faz bastante coisa. E aí, nesse sentido, eu acho que vocês podem também estar nos encaminhando, independente disso, essa questão, por exemplo, que foi colocada do financiamento, isso a gente pode já estar promovendo uma reunião, inclusive, lá com o presidente da AGRIO para verificar dessa possibilidade que foi colocada aqui pelo Alberto. Isso é uma questão que nós podemos, inclusive, tratar com ele. Então, a gente pode começar pelo financiamento e é isso que a doutora Magda falou, que a gente pegar e se debruçar sobre a questão do repeto. Nessa questão, também do ponto da Petrobras, da falta de núcleos de engenharia nos estaleiros, aí eu vou lembrar também que quando a gente fala de financiamento, tem um financiamento de fundo de Maria Mercante que está se escasseando muito provavelmente com o BR do Mar, então a gente tem que dar uma olhada nisso também. O fundo de Maria Mercante tem um ponto que eu sempre lutei aqui que de respeito ao financiamento é do navio. Você quando compra um navio, você financia o navio todo e na verdade o benefício do fundo de Maria Mercante ele fica restrito ao armador e ao primeiro nível porque na hora de comprar nave e peças eles compram com 0,100 e aí os fornecedores de nave e peças não tem nenhum benefício e na verdade nave e peças é mais de 30% do valor total do navio. Então isso é uma apropriação indevida, inadequada porque fica represado no nível primeiro nível ali do financiamento. Mas se o fundo de Maria Mercante pudesse financiar também nave e peças já ajudava. Esse é um pleito nosso que está colocado lá já há muito tempo mas não tem eco. eu acho que isso realmente é um ponto fundamental porque é muito fácil você cada vez que a nota fiscal for alocada a um navio que esteja financiado pelo fundo de Maria Mercante esse dinheiro abate lá e vai direto para o fornecedor. Eu acho que isso aí é um estímulo que pode ser feito sem muita dificuldade operacional ainda mais agora com a nota fiscal eletrônica isso é muito fácil de controlar. Eu fico pensando assim até benchmark vamos dizer assim só brainstorming bem básico se a gente não podia ter um sistema fechado tipo a moeda lá de Maricá para fazer essas coisas só pensando alto aqui porque isso circunscreve uma questão fácil dizendo assim olha fora disso isso aqui não é possível ser usado ainda tem uma facilidade aqui quando a gente fala com o executivo o executivo põe a culpa no legislativo então aqui a gente pode juntar todo mundo então se depender de uma mudança do projeto de lei a gente propõe para deputado o projeto de lei pronto vamos ver o que dá eu acho que é por aí eu acho que a gente tem assim primeiro vamos resolver com as restrições que a gente tem e depois vamos tentar mexer nas restrições eu acho que é o caminho mais rápido de se conseguir resolver dentro daquele daquela proposta minha de ir resolvendo os pequenos problemas primeiro com certeza eu acho que esse é um bom encaminhamento então eu acho que dentro dentro disso eu acho que as sugestões eu acho que consolidando tudo isso que o senhor pontuou a BIMAC junto com com a Rio Indústria pode nos encaminhar essas sugestões que são mais fáceis para a gente ir avançando naquelas que são mais complexas porque o Fundos Maria Mercante já tem a interface do governo federal que a gente pode estar levando esse play mas já é uma complexidade maior então a nível de estado o que nós podemos aqui resolver então a gente já sai aqui com algum dever de casa tanto nós da comissão quanto os senhores para que a gente possa avançar e aí eu abro aí a palavra para as considerações finais para que a gente então siga aí para finalizar a nossa reunião eu acho que o que compete aí a BIMAC são essas sugestões colocar as sugestões no papel pedagogicamente como sugeriu aí o seu Alberto e da nossa parte da comissão já fazer a agenda com a GRI então aí com a palavra para considerações finais o Márcio Ferrari depois o Bruno e por último o seu Alberto deputado a todos primeiramente queria agradecer pela participação nessa reunião e principalmente pela sua condução da reunião deputada sempre muito agradável e incentivadora mas só um itemzinho para a gente não esquecer seria aquele plano de incentivo fiscal linkado a um plano de negócio plano de negócio e no mais desejar a todos uma boa semana muita saúde e paz o plano de incentivo fiscal ele vai ser um dever de casa dos senhores como sugestão né você falou que eu vi a parte tributária da Berge sobre o assunto talvez uma reunião assim simples e para a gente discutir onde nós poderíamos começar tá certo muito obrigada pela sua participação Márcio Ferrari agora com a palavra o Bruno Galhardo em seguida o Márcio Ferrari boa deputada obrigado mais uma vez pela oportunidade acho que aqui nós pontuamos o que tem trabalho para dois mandatos aqui só com as ações que a gente trouxe aqui nessa reunião mas assim a questão do financiamento de capital de giro que o Alberto falou acho que seria um dos pontos mais importantes e atuando no pequeno para motivar o projeto como o Alberto falou a questão de parcerias público-privadas isso aí em qualquer segmento é o que hoje dá mais resultado então na área da segurança na área da logística trazer o capital privado para os projetos públicos isso é o grande movimento aí do Brasil e no mundo e a questão desse estudo da evasão eu chamaria de evasão industrial para a gente tentar entender o porquê que as empresas saíram a gente basicamente sabe mas é interessante ter um número ter uma uma massa crítica em relação a isso e o que precisa fazer para trazê-los de volta eu acho que e logicamente é muito contato com eles para entender o que faria uma empresa dessa retornar ao Rio de Janeiro então essa comunicação é fundamental e agradeço mais uma vez a participação e um abraço a todos muito obrigada Bruno agora com a palavra do senhor Alberto Machado eu também agradeço aqui eu faço minhas palavras do Márcio que realmente é muito agradável esse tipo de trabalho onde a gente tem liberdade de expressar as ideias eu acho que é muito bom e a gente alguma coisa até pode ser aproveitada brincando aqui um pouquinho a gente vai falando nossas ideias mas de certa forma o que a gente está considerando aqui esses pontos aqui que eu acho que são fundamentais que é o capital de giro plano de negócios e parar de chamar de incentivo fiscal para poder transformar isso num compromisso do empresário e a invasão que a gente teve durante esse tempo todo e envolver cada vez mais pessoas nessa conversa porque muitas vezes a pessoa não atenta para detalhes ou não tem conhecimento ou não é informada daquele detalhe mínimo que às vezes está na competência daquela pessoa e ela simplesmente não enxerga não vê então acho que esse talvez seja o nosso trabalho aqui mais importante a gente fica aí à disposição também para qualquer demanda que venha nesse micro que eu falei a gente está à disposição a hora que precisar de algum assessor tiver alguma dúvida estamos à disposição aqui para atender porque o objetivo realmente é desenvolver a indústria e gerar emprego gerar renda esse para mim é o ponto mais importante que a gente tem que considerar como resultado desse trabalho então mais uma vez muito obrigado boa semana e saúde para todos Obrigada Albert doutora Magda gostaria também de fazer suas considerações finais tocamos aqui em diversos pontos que eu considero que são absolutamente essenciais para serem trazidos para o conhecimento dos gestores do estado do Rio de Janeiro aí incluído não só o legislativo mas também o executivo a gente tem que motivá-los a enxergar esses resultados e a enxergar esses pontos e parabenizar mais uma vez a deputada Célia pela organização pela disponibilidade e abertura para discutir todos esses temas eu acho que com essa disposição da deputada Célia e se Deus quiser que essa frente se torne perene nós vamos ter muito ganho para o estado e com a vamos dizer assim com o dinamismo dela e o jeito de lidar com as coisas que eu considero muito muito palatável e angariador de simpatias vamos dizer assim bom então assim eu agradeço a participação de todos eu vou mantendo o contato o Bruno o senhor Alberto e Márcio principalmente o Bruno que tem o meu contato telefônico pode compartilhar também com o senhor Alberto e o Ferrari para que a gente possa estreitar esses temas e o andamento daquilo que cada um de nós ficou é de executar para que a gente possa mais adiante ver nova data e já trazendo alguns resultados disso tudo que nós conversamos então agradeço a cada um dos senhores mais uma vez por essa oportunidade que para mim tem sido um grande aprendizado agradecer a assessoria da doutora Magda da assessoria da Alerj da comunicação da Alerj e cada um dos assessores que puderam também participar e contribuir com essa reunião e nada mais havendo a tratar mais uma vez agradeço a todos dou por encerrada a presente sessão muito obrigada abraço a todos abraço